Olha aí pessoal, a joinha. Essa aqui tá tão guardadinha que até as teias de aranha estão nela aqui, ó. Brasília 1974, na cor verde místico, o carro difícil de encontrar, muito alinhada, carro cravado, sem indício de batida, já passou por uma repintura que não é no padrão de coleção, mas com um super visual. Rodas originais, pneus em bom estado, os bancos com as capas da época, bem legal. Rádio Hotstar, infelizmente o painel tem a tradicional trinca dos tabeliers dessa Brasília. Motorzinho redondo, funcionando, pneus em bom estado e obviamente com documentação em dia. Carro à venda no Gustavo Brasil, a 80km de Belo Horizonte, operacional, apto a uso, disponível aí aos interessados. A bateria completa de fotos é no gustavobrasil.com.br ou me chame aqui no WhatsApp que eu prontamente envio. Olha aqui, ó. Lanternas Polimatic, faróis Artebiela, carro que precisa ir de um dono para ficar campeão. Trocar o de brum, colocar uma antena. Interessados é só chamar. Eu falo aí da pintura, mas do jeito que tá, dá pra curtir. Bem legal o carro, tá? Não dá pra ganhar prêmio, mas dá pra curtir. Original, original. Os vídeos aqui são verdes, ó. Não sei se dá pra ver na filmagem. E ela precisa de reparo no assoalho do motorista, conforme as fotos aí do site. E o importante, pessoal, documento em Dima, tô cadastrado. É isso aí. Obrigado pela audiência, até o próximo anúncio e um abraço.